E aí pessoal, vamos fazer fricassê de frango Aqui eu já coloquei o alho, a cebola, o óleo e o sal Coloca no fogo médio pessoal Aqui pessoal, estou pondo uma colher de massa de tomate Agora eu coloco o frango pessoal Olha só Coloca água pessoal nele Coloca muito não, só até você ver que já está bom Vou deixar ele cozinhando aqui por 30 minutos Você vem e dá uma mexidinha nele Aí pessoal, como ficou Um creme de leite Um requeijão Um pouco de uva passa Azeitona pessoal Mussarela Aí pessoal, o fricassê já ficou pronto Eu coloquei batata palha Levei ele ao forno para derreter a mussarela E é isso, olha como ficou Deixa o gostei aí pessoal Se inscreva no canal e compartilhe Amém Amém E aí